Música Agora eu tô assim Quer entrar na minha vida? Entra Quer sair da minha vida? Saia Só não fica na porta Que atrapalha a passagem Música 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 Pappu Tum kabhih padhte bho? Haan ma'am Música 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 Mãe, Mário. Sim. O que você está comendo? Meu pai. Meu pai? O que? Então, você quer dizer, quem quer matar antes de você? Você vai morrer rápido? Então, por que você veio depois? Eu que eu veio. Solta, irmão, Solta, Solta. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Muito obrigado. Foi um livro que você conhece, atrás do que você se vê, assim eu sou eu. Meu nome é meu nome. O meu nome é um livro que você quer déjà? Nós estamos perdidos. A Bacpê? A Bacpê? É que eu tenho 30 mil reais, porque você está speaking malayá? Você está indo pra mim? Você está indo pra mim? Vá que você está indo pra mim! Eu não vou falar aqui você! Transcrição e Legendas Pedro Negri